Olá, amigos! O meu nome é Kátia Simeonato e eu sou do canal YouTube Ser Felicidade, um canal para uma nova consciência. Eu estarei na Feira Alternativa de Lisboa no dia 8 de setembro com a palestra O que há de errado comigo? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, porque é uma pergunta da condição humana. Eu espero você lá para que juntos encontremos a melhor resposta.